Depois de usar por algumas semanas a DJI Osmo Pocket 3, eu posso afirmar com propriedade que essa daqui é a câmera portátil ideal para fazer vlogs, filmar ambientes, cenários e até ajudar nas produções do seu canal do YouTube. Ela tem uma excelente qualidade e é muito portátil. Você pode comprar sua Pocket 3 na BH Drone, loja parceira do canal há anos e lá além de eles terem um excelente preço, mandam para todo o Brasil. Eu vou deixar o telefone simplesmente do dono aqui embaixo, então vocês enchem o saco dele lá, beleza? Chora um descontinho por ter vindo do canal. Olha, de fato a característica da Pocket 3 que eu mais gosto é a portabilidade. Tirando do bolso, você tem uma baita câmera capaz de fazer 4K 60 frames por segundo e ainda isso tudo com um gimbal de 3 eixos que deixa sua filmagem muito estável. E para auxiliar na portabilidade, a Osmo Pocket pesa apenas 179 gramas. O que te permite gravar por várias horas um vlog sem sentir o braço cansado e até mesmo te ajuda a não sentir o peso dela levando junto com outros equipamentos. Ainda mais quem trabalha com filmagem, leva drone, câmera, lente. Colocar a Pocket 3 junto com seus equipamentos não vai mudar em nada a sua vida. Outro ponto muito positivo dessa câmera é a facilidade de uso. Basta você girar a tela, que ela liga, calibra o gimbal e pronto, você já pode começar a gravar. É só apertar o botãozinho que tem na sua frente e ela já começa a gravar. Do lado desse botão, temos um joystick para você controlar o gimbal que com 3 cliques, você gira a câmera 180 graus. Então, por exemplo, estou mostrando agora aqui minha câmera me filmando, eu aperto 3 vezes, ela gira e vira para mim. Isso é muito bom, principalmente para quem faz vlogs. Sua tela de 2 polegadas é sensível ao toque e é por ela que a gente consegue mexer nas configurações da câmera. Tem um brilho bom de 700 nits, porém, dependendo da situação, principalmente gravando em um ambiente externo, com muita luz, você pode sentir falta de um brilho um pouco maior. Para mexer no menu da câmera é muito simples. De baixo para cima temos a qualidade, 80p ou 4k, que a gente pode mudar a resolução. Da direita para a esquerda temos as opções da câmera. Podemos mexer no balanjo branco, no modo de cor, ela filma no modo desaturado, se você quiser isso, mas eu gosto de filmar no modo normal. Da esquerda para a direita temos o que a gente gravou, bem legal, de cima para baixo. Menu que a gente pode mexer nas configurações dela, mudar o modo do gimbal, que tem o modo FPV, que eu gosto bastante. E clicando aqui no ícone de filmador, a gente pode mudar entre os modos de filmagem. Tem os foto, panorâmica, low light, baixa luz, slow motion, que vai até 4k, 120p, já cria um arquivo em slow motion, e os modos de motion lapse, hyperlapse, time lapse, e por aí vai. O combo que eu recomendo vocês pegarem com a Osmo Pocket 3 é o Creator Combo. E o que ele vem? Primeiro que ele vem nessa bolsinha muito bacana, bonita da DJI, que ajuda a proteger. E, além da Pocket 3 em si, temos um extensor de bateria, um grip para você colocar ele no tripé, um mini tripé, um adaptador para aumentar o ângulo da lente, e ainda um dead cat para você usar no microfone. Que microfone? Um microfone sem fio da DJI que vem nesse kit. E só por ele já vale a pena comprar, tá? Esse microfone é muito bom, tem uma qualidade incrível, já já vou mostrar para vocês. E ele também funciona fora da câmera, então ele tem uma memória interna que você pode gravar, colocar no computador, tirar o arquivo e sincronizar na edição. Olha, uma coisa que a DJI sabe fazer, além de bons equipamentos, é fazer jus à frase que tamanho não é documento. Igual o Mini 4 Pro, que é um drone assim, incrível, pequeno, e que consegue fazer imagens fantásticas, a Osmo Pocket 3 consegue capturar também imagens incríveis e caber literalmente no seu bolso. Temos um sensor de 1 polegada, capaz de gravar 4K com uma ótima qualidade em até 60 frames por segundo, mantendo um alto bitrate, que deixa o arquivo com muita qualidade. Mas se você quiser ir para o slow motion, você consegue gravar em 4K 120 fps, que aí vai entregar um arquivo já em slow motion, igual os drones da DJI fazem, só que com o bitrate um pouco menor, o que vai comprimir um pouquinho. O que eu mais gostei de usar foi o 4K 30 e 4K 60, para fazer um pequeno slow motion na posse. Eu viajei com minha namorada para tirar dentes, e fiquei uma pousada linda, onde eu pude aproveitar e testar bastante a Pocket 3. Em baixa luz, ela vai granular um pouquinho, não tem como, o sensor não é muito grande, ainda mais se estiver em 4K 60. Aí é melhor usar 4K 30 ou 24, para assim melhorar a qualidade em baixa luz. Só que ela tem o modo baixa luz, não faz milagres, e dependendo da situação, vai granular também. Mais uma vez, é um sensor pequeno. Só que ajuda, se você for fazer uma imagem, às vezes de um ambiente interno, às vezes de uma paisagem à noite, cidade, algo com menos iluminação à noite. Então esse modo ajuda. Também temos vários outros modos, como timelapse, hyperlapse, e até o que eu achei bem legal, um modo drone FPV, no qual o gimbal inclina lentamente, no sentido que sua mão está segurando a Pocket 3, e assim você consegue fazer imagens, parecendo um drone FPV dentro de casa, não precisando voar um drone FPV. Para quem aí é corretor de imóveis, ou quer gravar ambientes fechados, e não sabe voar um drone, a Pocket 3 resolve esse problema. Um dos modos que eu mais gosto, é o modo de rastrear o rosto. É o modo perfeito, principalmente para quem quer fazer vlogs, e nesse modo a gente sempre fica enquadrado no take. Você também pode mandar ele seguir um objeto, e funciona muito bem. Virando a tela para vertical, e clicando continuar, para não desligar a Pocket 3, temos a possibilidade de gravar na vertical. Só que ela não gira o gimbal, igual os drones da marca faz. Ela vai cropar o arquivo, gerando uma imagem final em 3K. Assim, é mais que o suficiente, para usar em redes sociais, então não é um problema, não girar, não rodar o sensor. E para quem gosta de corrigir a cor, fazer um arquivo, e trabalhar ele mais na edição, ela consegue filmar em HLG, e D-log com até 10 bits de cor. Mas assim, no meu caso, como eu estou usando ela mais para vlogs, e fazer vídeos descontraídos, eu sempre gosto de deixar no perfil de cor da DJI, que eu já acho que é muito bom. Inclusive, eu recentemente fiz um vídeo aqui no canal, mostrando um Playstation 3, que eu comprei, e falando sobre o Play 3 em 2024, e nesse vídeo eu usei só essa câmera. A galera adorou, muita gente elogiou a qualidade, falou que é fantástica, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Foi tudo gravado nela. E a distância focal da lente da Osmo Pocket 3 é de mais ou menos 20 milímetros. Só que ela vem com um adaptador. Olha, você coloca o adaptador, e aumenta para 15 milímetros, aumenta o ângulo de visão, o que é legal para mostrar mais o ambiente na sua volta. Ela também tem uma abertura, deixa eu tirar aqui, ela tem uma abertura F2.0, o que dá um desfoque, olha, até legal. E vocês podem ver que eu estou segurando aqui um microfone, que está pareado com ela. Isso porque no Creator Combo, igual eu mostrei, vem com esse pequeno microfone da DJI, que é incrível, e deixa a qualidade do vídeo bem melhor. Só para vocês terem uma noção, essa é a qualidade do áudio da Osmo Pocket 3, com o microfone da DJI. E essa é a qualidade do microfone interno da Osmo Pocket 3. É um microfone bom, para vlog, dá numa boa. Só que é claro que, isso daqui melhora demais o áudio, e vale a pena. Sobre bateria, eu consegui cerca de 140 minutos, gravando em 4K, 30 fps. Ou seja, mais de duas horas de gravação direta. Lembrando que tem, tem um cartão de memória bom, senão vai corromper tudo. Mas como o meu kit é o Creator, temos ainda uma bateria extra, que a gente pode colocar aqui na Pocket 3, e aumenta mais 60% de autonomia, tá? Isso é bem legal. E você não precisa desligar ela, para colocar, é só colocar, tirar, é muito simples. Assim, de fato, pessoal, é uma câmera muito boa, só que tem alguns pontos negativos. Um deles é que, não é uma câmera de ação, Muita gente vai comentar aí, poxa Gabriel, pelo preço, eu prefiro comprar uma GoPro, ou até mesmo uma Osmo Action, né? Que é a câmera de ação da DJI. Eu tenho a primeira versão aqui, antiga, que eu comprei na BH Drone, se não me engano, acho que foi na BH Drone. Deixa eu pegá-la aqui, para vocês verem. Não sei se essa eu comprei na BH Drone, ou lá no Canadá, quando eu viajei, agora não estou lembrado, mas assim, eu tenho uma câmera de ação antiga, aqui da DJI, que ainda é muito boa. Então sim, são produtos diferentes, tá? A Osmo Pocket, não é uma câmera de ação, então ela não é tão resistente, como a GoPro, e muito menos, é a prova d'água, tá? Outro ponto que eu não gostei, mas que para mim, isso pode ser resolvido, com um update, é que eu não consigo travar o foco, e a exposição, usando a sua própria tela de toque. Para fazer isso, eu preciso conectar, no celular, e usar o aplicativo DJI Mimo, para fazer isso. Aí sim, eu consigo apertar, segurar na tela, e travar o foco e a exposição. Acho que pode ser corrigido em updates, só que eu vou ser sincero, eu não sei se a DJI vai fazer isso não, tá? É algo que eu senti falta. Outra coisa, é que ela não tem memória interna, igual os drones da DJI tem. Poxa, poderia ter aqui, né, 8 GB apenas, para quebrar um galho, às vezes você esqueceu o cartão de memória, ou lotou ele, e precisa ainda fazer um take, seria legal ter um pouquinho mais de memória. E o último ponto, é seu preço. Custando cerca de 5 mil reais, dependendo da versão, não é uma câmera barata. E muitas vezes, para você, filmar uma trilha, né, filmar uma viagem em família, comprar uma GoPro Hero 2, vai ser uma opção melhor, uma opção mais versátil. Ou, às vezes, até uma DJI Osmo Action, né, vai ser uma opção melhor. Mas, se você quiser complementar o seu setup de gravação, e aumentar as possibilidades de take que você pode fazer, a Osmo Pocket 3 vale muito a pena. Igual comentei, eu estou usando ela bastante no canal. Eu adorei a qualidade dessa pequena câmera. A estabilização é incrível, a textura é muito boa, aguenta muito tempo de gravação, né, a bateria é excelente, tem vários modos legais, e a portabilidade, é algo que me ajuda muito. Tem muito canal de carro grande que usa essa camerazinha, tá? O do TK, né, o máquina, usa essa camerazinha, a Osmo Pocket. Então, assim, se você quiser dar um boost na qualidade dos seus vlogs, do seu canal de vlogs, às vezes, do seu canal de review, pode ser uma boa opção. Eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho